Como usar estampas de forma moderna e sofisticada é o tema do vídeo de hoje. Muito bem-vindas de volta ao meu canal. Hoje eu trouxe esse tema que vai mudar a forma como você encara suas peças estampadas no guarda-roupa. Você já pensou em como incorporar estampas de forma moderna, sofisticada, sem parecer que está forçando demais ou seguindo modinhas passageiras? Se você já ficou na dúvida sobre como usar estampas sem exagerar ou como encontrar o equilíbrio certo, esse vídeo é pra você, mulher. Vamos desmistificar essa ideia de que estampa é só para algumas ocasiões e eu vou te mostrar que você pode sim usá-las de uma forma elegante e cheia de personalidade no seu dia a dia. Eu sei que muita gente acredita que estampa é difícil de usar, que não fica bem em todo mundo, ou que pode parecer exagerado, ou fora de moda, mas eu vou te provar que tudo é uma questão de escolha estratégica e estilo pessoal. Não existe certo ou errado, gente. Quando você conhece bem as peças que funcionam pra você, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Então, fica comigo até o final deste vídeo. Me chamo Letícia Oliveira, consultora de imagem e estilo. Bora lá? Conheça seu estilo. Primeiro de tudo, gente, não adianta usar qualquer estampa só porque está na moda. O segredo está em conhecer o seu estilo pessoal. Se você é mais discreta, você pode apostar em estampas menores ou cores neutras. Se for mais ousada, abuse de cores mais vibrantes. E, claro, respeite a paleta de cor que mais te favorece, que te deixa mais bonita, sabe? Isso faz toda a diferença para que estampa não brigue com você. Mas, Lê, é só isso que eu tenho que observar? É uma estampa discreta? É uma estampa ousada? O meu curso pode te ajudar a descobrir o seu estilo pessoal. Consequentemente, você vai descobrir as melhores estampas pra você. Então, por isso que eu criei a arte de combinar roupas. Você descobre tipo físico, estilo pessoal, combinação de cores. Eu falei de tecidos. Tem um e-book gratuito de 60 combinações de looks maravilhosas pra você usar, se inspirar, comprar igual, você fica à vontade. Eu estou dando como bônus pra você. Então, minha amiga, chega de medo. O link está lá na descrição. Venha ser segura, mulher. Segura dessa estampa que você acha que é boa e não é. Ou segura dessa estampa que você acha que é boa e é, na verdade. O link está lá na descrição do vídeo. O tamanho da estampa faz a diferença. Outro ponto importante é o tamanho, gente. Se você quer passar uma imagem de elegância, o ideal é sempre equilibrar. Estampas muito grandes podem sobrecarregar o look. Então, se for usar algo com padronagens maiores, você pode optar por peças mais simples e lisas para completar. As estampas menores, em geral, são mais fáceis de combinar. E transmitem, sim, um ar mais sutil e sofisticado. Cuidado com o exagero. Se tem algo que pode tirar a sofisticação de um look, é o exagero. Uma regra de ouro, gente, para incorporar estampas de forma moderna é equilibrar com peças lisas. Se você está usando uma blusa estampada, combine com uma calça, uma saia neutra. Isso mantém o foco na estampa sem deixar o look poluído. Lembre-se, menos é mais quando o objetivo é a elegância. Escolha o tipo certo de estampa. Estampas geométricas, florais mais delicados e padrões mais clássicos, como o xadrez, são ótimas escolhas para quem quer um visual mais sofisticado. Evite estampas muito datadas ou que remetam às modas passageiras, se o seu objetivo é um look atemporal. A sofisticação está na escolha de peças que parecem sempre elegantes, independente da tendência. Estampas como acessórios. Se você está insegura sobre como usar estampas, comece pelos acessórios. Como assim ler? Um lenço estampado, uma bolsa ou até mesmo um sapato podem trazer a modernidade e o toque de estilo sem sobrecarregar o seu look. Além disso, acessórios são uma maneira super fácil de experimentar estampas antes de se comprometer com uma peça maior. Aposte em estampas neutras. Se você quer uma sofisticação imediata, sabe aquele clássico xadrez, como eu falei, só que em tons terrosos ou listras discretas, preta e branca, por exemplo? Esse tipo de estampa é perfeito para quem quer trazer um ar moderno, mas sem exagero. Elas são super versáteis e podem ser combinadas com qualquer outra peça do seu guarda-roupas. Se você está insegura em usar estampas maiores ou mais coloridas, comece por aqui. As estampas neutras trazem sofisticação de forma bem natural, sem chamar muito a atenção, mas também sem ser aquela coisa monótona, sabe? Estampas monocromáticas. Modernidade e elegância, na verdade, em um só look, né, gente? Outra dica que eu amo são as estampas assim, monocromático. Elas são uma maneira incrível de trazer elegância. Modernidade também ao mesmo tempo. Estampa de animal print, por exemplo, em uma paleta de cor neutra, como preto, bege, ou um floral todo, sabe? Em uma cor única. São opções que ficam lindas e super sofisticadas. Essa combinação dá aquele toque de ousadia, mas de uma forma refinada. Se você gosta de estampas, mas ainda quer manter um ar chique, aposte em monocromático. Estampa em tecido nobre, gente. É, dá um toque tão sofisticado. O tecido faz toda a diferença. Principalmente quando se trata de estampas. Se você quer que uma estampa transmita moda, escolha tecidos nobres como seda, cetim, ulinho. Mesmo uma estampa mais ousada, gente, fica sofisticada quando está em um tecido de qualidade, entende? É uma combinação perfeita para quem quer trazer modernidade, mas sem perder toque chique e sofisticado. Então, na próxima vez, mulher, que você for investir em uma peça estampada, observe o tecido, por favor. Isso vai mudar completamente o resultado final do seu look. Espero que este vídeo tenha esclarecido e acabado com esse medo aí. Mas se você ainda tem medo de usar estampas, eu te convido para o meu curso, sabe por quê? Lá tem três aulas de combinação de estampas. Olha que maravilha! A gente se vê no próximo vídeo, se Deus permitir. Beijo, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!